Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 21 de agosto Levando para vocês os seguintes destaques PL do agrotóxico fica mais perto de acordo entre governo e ruralistas A audiência pública discutiu instalação de nova indústria de celulose no estado MPF Apura-se e Imaçu foi omisso em licenças de desmatamento no Pantanal Paraná lidera a produção de mandioca industrial no país CPI das invasões de terra ou viminista da agricultura E agronegócio registrou 28 milhões de trabalhadores no primeiro trimestre de 2023 For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta A ARR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A ARR faz projeto de pulverização e plantio Atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático Além de oficina mecânica para Casey New Holland A ARR realmente resolve ARR Tecnologia Agrícola Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com sol e sem chuva em Dourados e região Temperatura mais alta, trinta graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426 7288 e em Douradina 3412 1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coppert Biológico é Coppert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam na sexta-feira com esses preços médios no estado A rouba do boi gordo a 209 reais e da vaca gorda a 195 Preços com Fundo Rural, segundo a FamaSul Em Dourados no disponível, saca de milho a 40 reais e a de soja a 127 Informou o site Agrolimp Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A movimentação nos portos de Paranaguá e Antonina Chegou a 36 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a julho de 2023 Com o resultado, a empresa pública Portos do Paraná Registrou aumento nas operações portuárias de 4% Em relação ao mesmo período do ano anterior O aumento está ligado principalmente ao desempenho do corredor leste de exportação do porto de Paranaguá Que movimentou 12 milhões 975 mil toneladas de granéis vegetais de janeiro a julho Principalmente soja e milho A bancada ruralista e o governo Lula tentam chegar a um acordo para destravar o projeto de lei dos agrotóxicos Apelidado por ambientalistas de PL do Veneno Atualmente a proposta está na Comissão de Meio Ambiente do Senado Sob relatoria do senador Fabiano Contarato Pelo menos três encontros foram feitos desde julho Com a presença de representantes do Ministério do Meio Ambiente E da senadora ruralista Tereza Cristina Um dos principais nomes da bancada do agronegócio Segundo pessoas envolvidas nas conversas Inclusive membros do governo Já há consenso sobre 90% do texto O compromisso do governo de aprovar o projeto Foi feito na época da transição no final de 2022 Para evitar que a proposta fosse pautada no apagar das luzes do Senado O que seria uma derrota para a agenda ambiental do governo Que sequer havia começado Desde então a bancada ruralista pressionou a presidência do Senado Para que o acordo fosse cumprido E o texto tivesse celeridade Enquanto o governo começou a buscar formas de alterar Os principais pontos criticados por ambientalistas O projeto altera o processo de regularização de agrotóxicos Centralizando o processo no Ministério da Agricultura O texto foi votado uma vez no Senado E aprovado pela Câmara Mas como os deputados alteraram o seu teor Ele voltou para o Senado Agora só podem ser feitas mudanças de redação Ou corte de trechos acrescidos pela Câmara O que limita o quanto a proposta pode ser alterada A audiência pública na quinta-feira Decidiu a instalação de uma indústria de celulose Da multinacional chilena Arauco Em Inocência, no leste de Mato Grosso do Sul A audiência no formato presencial e virtual Foi realizada no Ginásio Municipal de Esportes Otávio Pimenta de Freitas A iniciativa foi do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul O Imaçu Durante o evento, a Arauco apresentou para a população O relatório de impacto ambiental, o RIMA Do projeto de construção da fábrica de celulose no município Além de detalhes do empreendimento Foram indicados os impactos positivos e negativos As medidas mitigatórias, compensatórias E os programas ambientais propostos O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo Informou que o governo do Japão Retirou a suspensão sobre a importação de carne de frango catarinense Por não considerar aplicável o embargo Por causa da gripe aviária em aves silvestres marinhas A suspensão temporária estava em curso desde o dia 17 de julho Os produtores, indústrias e exportadores de café Já podem acessar recursos disponíveis Nas 44 instituições habilitadas para operar Com as linhas de crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira O Fundo Café Para a safra 2023-2024 Esse fundo já repassou 3 bilhões e 500 milhões de reais Para os bancos públicos, privados e do sistema cooperativo Serão ofertados 6 bilhões e 300 milhões nesta temporada No mesmo dia em que o governador Eduardo Hilde publicou decreto Suspendendo as licenças ambientais que autorizam desmatamento no Pantanal O MPF, Ministério Público Federal, instaurou inquérito civil para apurar o caso O Procurador da República, Pedro Paulo Grubitz Gonçalves de Oliveira Recebeu cópia do inquérito já instaurado pela 34ª Promotoria de Campo Grande Esse inquérito investiga danos ao Pantanal em decorrência da derrubada da vegetação nativa Mais ainda, apura a omissão do Imaçu, o Instituto de Meio Ambiente do Estado Em avaliar os impactos desses desmatamentos Sejam autorizados ou não pelo Imaçu O inquérito aponta a ausência do licenciamento ambiental no plantio de soja no Pantanal Por se tratar de patrimônio nacional, o desmatamento do Pantanal passa a ser assunto de interesse Da Procuradoria-Geral da República No documento do MPF, é citado o decreto estadual de 2015 Assinado pelo então governador Reinaldo Azambuja Que autorizava a supressão de campo em 60% e a vegetação nativa em 50% do Pantanal O Paraná é o principal produtor de mandioca com finalidade industrial no Brasil Mas também tem na mandioca de mesa, destinada ao consumo humano Um importante produto da olericultura Juntas geraram cerca de 3 bilhões e 100 milhões de reais de valor bruto de produção De acordo com dados de 2022 A análise sobre a cultura nos dois segmentos Está no boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 11 a 17 de agosto O documento foi preparado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural, o DERAL, do Paraná A mandioca industrial destinada à produção de fécula ou polvilho e farinha Ocupou 126.400 hectares de terras paranaenses em 2022 Dali saíram 2.900.000 toneladas do produto Já foram colhidos cerca de 60% dos 136.000 hectares plantados na safra 2022-2023 Com possibilidade de alcançar 3.200.000 toneladas A mandioca de mesa, também chamada de aipim, foi plantada em 19.600 hectares no ano passado Os números apontam um VBP de 615 milhões Provenientes da produção de 399.400 toneladas O aipim é o terceiro principal representante da olericultura paranaense Atrás da batata e do tomate, quando se analisa a renda bruta no campo O plantio de milho na safra 2023-2024 começou no Rio Grande do Sul Informou a EMATER Apontando o início dos trabalhos de semeadura do cereal Na nova safra brasileira em um importante estado produtor Por questões climáticas, o Rio Grande do Sul faz apenas uma safra de milho Durante o ano, a de verão Diferentemente de outros estados do centro-sul Que plantam duas safras, sendo a maior a de inverno O setor agropecuário brasileiro segue alcançando números expressivos nesse ano Em especial na geração de empregos e renda em todo o país Estudo realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA Mostrou que nos primeiros três meses de 2023 Houve um avanço médio de 5,9% nos salários dos empregados do setor rural Número 0,5% acima da média salarial nacional Além do aumento de 6,1% de empregados com carteira assinada Em relação ao mesmo período do ano passado Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupião A função do setor rural é exatamente a de se tornar De tornar o cidadão e a qualidade de vida equiparáveis Isso, segundo o deputado paranaense Desenvolve o agronegócio brasileiro, o país E fornece desenvolvimento pessoal e profissional Que todo cidadão merece A rouba do boi acumula queda de 23% em 2023 E esse ano se consolida como um dos piores anos da história E as margens de lucros da pecuária estão negativas Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM Representante Matsuda para Dourados e região À AgroMM você encontra sementes de milho da Xux Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens E aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS À AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77 Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados Pneus, agrícolas e industriais À pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo 3421 7700 Wilton Pneus, especialista em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Ministro da Agricultura é confrontado na CPI do MST Sobre sua posição em relação à invasão de terras devolutas Em depoimento à CPI do MST, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro Foi confrontado sobre sua posição em relação à invasão de terras Pelo relator da comissão, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo Embora tenha dito que é contra a invasão de terras Fávaro defendeu o direito à manifestação dentro da democracia Quando feito dentro da lei e da ordem O que levou Salles a questioná-lo quanto à ocupação de terras devolutas Que são terras públicas reivindicadas por quem está instalado no local A reivindicação é legítima A reivindicação é legítima Eu entendo que o direito à propriedade Até o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo E é legítimo também o direito à manifestação Agora, também, quem exacerbar responde por se ele invadir Responde por isso Agora, invasão, invasão de terra privada Invasão de prédio público Eu já declarei isso diversas vezes Ao contrário, mais do que contrário A lei proíbe, pronto Ricardo Salles apontou a contradição com outras posições de parlamentares do PT e do PSOL Que defendem a invasão dessas áreas Porque o proprietário que está lá produzindo Não seria um proprietário E sim um invasor Inclusive veio aqui a dona Maria Nancy Que é uma senhora que adquiriu uma fazenda em Rosana No Pontal do Paranapanema Esta área foi invadida pela Frente Nacional de Luta Que é uma franquia do MST Lá no Pontal do Paranapanema E o que eles disseram aqui foi Não pode vir a Maria Nancy aqui Dizer nada a respeito do assunto Porque a Maria Nancy aqui é invasora A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar a atuação do MST Movimento dos Trabalhadores Sem Terra O requerimento de convocação foi transformado em convite para o ministro esclarecer as providências adotadas após invasões recentes O deputado Eva Irmello lembrou que desde o início do governo Lula O MST anunciou a retomada das invasões de propriedades E lembra que João Pedro Stedley divulgou nos canais oficiais do movimento Que o MST realizaria invasões em todo o Brasil ao longo do mês de abril A CPI já ouviu Stedley que na ocasião afirmou que o movimento adota uma série de medidas para coibir irregularidades O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabenizou o ministro da Agricultura pelas explicações Mas afirmou que a CPI já tem relatório pronto, mesmo antes das investigações Se querem colocar no relatório ou querem criminalizar os deputados, é da vida Não tem problema nenhum, porque a vida é assim Hoje querem criminalizar aqueles e aquelas que apoiam a luta pela reforma agrária Amanhã vão criminalizar quem? Os trabalhos da CPI e do MST terminam em 14 de setembro Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas, das principais marcas do mercado e agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires 6.505 Telefone 67-3424-6235 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, adorados Bom dia, região Bom dia, região Bom dia, строito E aí